Agora eu fico com vontade de ficar aqui mixando aqui E aí, animou ou não? Meu, maravilhoso Meu Deus, cara, eu tô viajando aqui, meu Viajei total Faz uns 15 anos que eu não sei o que é isso aqui Eu tenho até que falar do pessoal do chat Que o pessoal tava pirando aqui, meu A galera do chat tá bacana aqui, ó Vamos fazer um negócio descontraído agora aqui Eu quero até pedir desculpas aqui Se teve algum erro aqui, uma coisa grotesca Que me perdoe Foi sensacional, Sérgio Muito bom Sérgio, essa seleção que você tocou aí Tudo que você tocava na época Por que você colocou essas músicas aí? Você separou essas músicas para tocar hoje? Eu separei porque é o seguinte Isso é um resumo do que eu Desde os primórdios lá, né? Até hoje em dia, não, né? Não digo que foi tudo, assim, né? Porque realmente não dá pra trazer tudo, né? Desde o Doob Brothers, lá que foi a primeira coisa que eu toquei Aquela homenagem pro Lula Que é uma figura fora de sério Trago ele no meu coração sempre É... Foi um resumo da ópera do que eu passei todos esses anos É, e são... Vamos resumir aí 35 de noite É, bastante É... Mas, assim, tipo, eu fiz uma miscelânea, né? Misturar tudo Porque eu não gosto só de rock Eu gosto de tudo, entendeu? Você viu que tocou Billie Jean Tocou... É... Flash Dance Foi lindo Tocou do Doob Brothers Tocou... Starship Rockwell, velho Rockwell Tocou o Rockwell Nossa Eu quero esse disco, velho Eu quero esse disco, aí, velho Que é sensacional O Léo Bailer tá de oculto aqui hoje Tô louco Tô louco Tô oculto, tô oculto Starship, bem bacana Olha a capa do disco aqui, gente Olha aqui a capinha do disco Starship de mil Olha só, vamos ver aqui, ó Mil novecentos e oitenta e cinco Uma gravação da RCA Ariola International New York Print USA Muito bom isso aqui, gente, ó Coisa linda Quer ver? Quer pôr lá em cima? Vou mostrar aqui, ó Dá a câmera vinte e sete aqui, ó Tem a câmera aqui do estúdio trinta e seis Aí a gente faz aqui assim, ó E aí você consegue enxergar esse risquinho aqui É... O Starship Starship, não chips É Starship, mesmo Então, então isso foi um resumo que eu quis trazer, assim, pra galera De uma mistureba bem legal que eu acho que tem tudo a ver, assim, com... Quer dizer... Vou guardar pra você o que você tá falando É... Tem a ver com o que eu passei dos bailes que eu fiz, né Daquela coisa das noites Dos vários DJs incríveis que eu tive o prazer de trabalhar Gregão Greguinho Alan Roger Silvio Miller Dom Lula O que mais? Caramba O Digão quer que você toca a sala do Starship, meu Hã? O Digão quer que você toca a sala do Starship Pô, a sala é legal A sala toca na rádio, Digão A sala toca na rádio, lá Oi O... Sergião É... Você tá tocando em algum lugar? Não, eu não tô tocando em lugar nenhum, não Tá fazendo só a locução mesmo, no 89 Tô, é Só no 89 Só locutando lá e... E sempre... A vieta padrão, qualquer mesmo? Só pra gente... 89 A rádio... Ô, louco! Ô, Sergião, fala um pouquinho da Antena 1 Cara, Antena 1 foi... Foi bom você ter tocado nesse assunto Que foi, assim, uma fase muito especial da minha carreira Nós ficamos... Quase 10 anos juntos, cara Um time fantástico Um diretor fora de série Um cara que deu um... Uma cara pro rádio adulto Que a Antena 1 foi uma pioneira nesse negócio De você criar uma rádio adulta Tocando só música internacional Com um padrão de voz flat Então, quer dizer, parecia que tinha um locutor só E eram vários locutores Mas um timbre único, né? Mas era... Tinha que fazer essa... Incorporar esse esquema Nós tínhamos que fazer... Não é que era o brigado É que ficou uma coisa tão... Vamos dizer assim Tão espontânea E que pegou Entendeu? Pegou Então, se chegava, ia falar Antena 1 A número 1 em música Então, quer dizer, ficou todo mundo nesse timbre Ah, você tá de brincadeira Puta merda Show de bola, cara Aí ficou... Então, ia de uma em uma hora Ia falando assim Pô, mas será que todo mundo... Tem gente que ligava e falava assim Mas é o mesmo locutor que tá aí desde de morrer Ah, sim Eu vou pedir pra ser a voz do Revival Isso aí é brincadeira Não vai, né? Posso pedir aqui, ó Deixa eu agradecer a galera que tá conectada também ali, ó Estamos chegando aqui Ele precisa ir embora Que vai pra Santos ainda hoje, né? Vai pra Santos Vamos dar uma corrida aqui Senão perde a hora Preciso ficar com a minha velha Dá pra mandar um abraço pro Fábio César Com a voz 89 Fábio César Fábio César Fábio César Você está ligado no Revival Ah, é... Paulo Ferrer Paulo Ferrer Você está no Revival O... Digão também O Fábio César Digão O Fábio César Que ele pediu pra dar um abraço Mandar um abraço pra eles Que estão conectados A família toda tá conectada É, quem? O Fábio, a Cláudia e as crianças Fábio Cláudia e os... Fábio, Cláudia e as crianças Vocês estão no Revival Do Canal DJ Aê, cara Sérgio, é boa Tá bom, tá bom Ficou legal, Cláudia? Sensacional, hein? Excelente Vai ser a voz padrão do Revival No Rondos e Bolsão A grana aqui Nessa bagaça aqui Que bela voz Pra gente, olha Vou te dizer Obrigado, obrigado Sérgio, olha Eu quero agradecer demais A sua presença aqui Dizer que foi um show Quem tem que agradecer Que sou eu Vocês terem me resgatado Desse lado Que eu não praticava Há muito Mas muitos anos Nós estamos aqui maravilhados E foi assim, meu Foi orgasmático Fazer isso aqui com vocês Muito legal Nós vamos fazer um love songs aqui Porque o Good Times Como que era lá? Good Times Clube FM Dá pra gente Por exemplo A Adriana conheceu o William Através Uma música do Falou Me Como é que falaria? Não tinha Não, essa época não tinha Isso aí foi um programa Que depois eles fizeram Em cima do Good Times Não sei se era Expresso da Meia Noite Não sei Trem das Onze É um negócio Eu não lembro Porque eu também Eu não via Mas era uma Era uma mela calcinha Do caramba isso aí Tinha que fazer uma voz de Foi muito em cima disso Na época que a gente Começou essa linha De fazer esses programas Românticos E aí eu te pergunto o seguinte Quantas mulheres ligavam Apaixonadas por essas vozes Ah, isso era um maluco Ah, era doideira, né? Era um maluco Ô, Sérgio Cuidado com a caixa assassina Nem pra cá Eu tô com dois Eu já ouvi várias Dei várias aqui Eu tô com dois galas Sérgio Eram muitas mulheres Que ligavam Só pra você falar As ouvintes eram Muito carinhosas Né, cara Um pessoal Fora de sério Era muito carinho Era muito legal Que as pessoas ligavam Muito emocionadas Então quando fazia a tradução Então Porque a tradução Fala muita coisa De amor e tal Então você tá ouvindo O rádio Aquela noite Pô, você tá sozinho Você tá sozinha Você tá ali Com o rádio do lado Você tá ouvindo aquelas coisas Você se emociona É natural Entendeu? Até quem é Do próprio meio Do métier Quando você vê Uma letra legal Uma tradução legal Você se emociona Não tem como Ah, eu tô emocionado É legal pra caramba Vamos continuar Vamos continuar O papo não O pessoal do chat Ele vai perder o voo Ele vai perder o voo Dele pra Santos Vai perder o voo Tô aqui preocupado Aqui com o voo dele Pra Santos Até o Burilão falou Se tem restrição de horário Eu falei Pô, eu tenho Porque é o seguinte Eu tô com um problema de saúde A minha mãe teve um infarto Aí o mês passado Minha mãe tem 92 anos Imagina Então ela Tá assim E você vai nessa Vai e vem São Paulo Santos É, eu vou E tipo assim Eu tenho que ir lá Ficar com ela Porque ela quer ficar comigo Graças a Deus Que ela tem Dessa Como se diz Vou dizer Eu tenho esse privilégio Dela querer ficar comigo Que legal Eu acho também muito legal Então eu tenho que ir lá Ficar com ela Ela virou minha filha Minha filha é de 92 anos Então é uma coisa Muito legal Eu tô curtindo muito Isso aí agora Entendeu E eu tô adorando Ficar com ela também Vamos Olha, obrigado Vamos fazer a saideira Aqui o pessoal do site Tá tudo emocionado Cara, vocês querem a saideira? Vocês querem a saideira? Eu quero que você mande aqui Um abraço Pro pessoal do chat Por aqui Você põe essa voz aí Vamos lá Pro Ele vai falar Do pessoal do chat Manda aqui pro Ricardo Bispo Ricardo Bispo Ricardo Bispo Você está ligado No Revival É uma coisa assim É transcendental Boa A Val A Val Você está no Revival Aqui comigo Sérgio Torres Suilinha Léo Bailer Léo Bailer conectado Léo Bailer aqui É o seguinte Você está em casa Sinta-se à vontade Vou tocar um som agora Só pra gente fazer o fundo Entendeu? Vai tocando aí Deixa Se despedindo aqui da galera Esse inferninho Esse inferninho Vou comprar na requinte Vai tome Fica prometendo Salgadinha aí Não traz Olha só Esse aqui Foi Sérgio Torres O cara Voz89 Com prazer imenso A gente trouxe aqui Para o programa Revival E revivemos Grandes momentos Aqui com ele Obrigado a todos Obrigado a vocês Eu só tenho a agradecer Também Pra mim Foi mais uma vez Uma aula Eu acho que Que é fantástico É maravilhoso O trabalho que você faz O legado que você deixou Cara Pra mim Fantástico Cara Eu que agradeço Fantástico Fantástico Eu tive muita sorte Na minha carreira De ter encontrado Pessoas Muito profissionais Muito feras No que faziam Entendeu? E eu tive uma oportunidade Única de aprender Com esses caras De viver Com essas pessoas Entendeu? Ou passar a noite Que legal É Às vezes em estúdio Às vezes em festas Às vezes até em casa mesmo A gente curtindo o som Trocando ideia Trocando assim Pô Bolando coisas Então assim Foi uma época Muito fértil Né cara A década de 80 Foi uma coisa Muito louca Na minha vida Eu não sei nem Como é que eu sobrevivi Cara É Porque foi Foi uma época De excessos Foi uma época De muita Curtição Quer dizer Muita curtição Mas também foi uma época Muito fértil Em termos profissionais Rica culturalmente Muito rica Tanto na música Riquíssima Teve muita música Eu graças Graças ao rádio Graças a Deus Eu tive a oportunidade De conhecer Países Que eu Tinha sonho Em ir Fui Vi a noite Com ela lá Nova York Londres Portugal Entendeu Espanha Então quer dizer O rádio O rádio me deu Esse privilégio De conhecer outras culturas Conhecer outras Outras vibes Foi uma coisa Muito legal Nessa formação profissional Que eu tive E cara E vim aqui Dividir isso com vocês Não tem preço A gente que agradece A gente que agradece De coração mesmo Eu amei Certeza que as pessoas Que estão conectadas Aqui no Revival Que são pessoas Que sempre conectam Que sempre conectam E sempre nos acompanham Tenho certeza Pelo que eu estava Acompanhando lá Eles adoraram Só mandar um abraço Sucesso hoje No chat Aqui rapidinho Vamos passar quem está aí Só para o Sérgio Saber quem está aí Acompanhando Manda aí Léo Vai Léo Rubens de Andrade Nobre Rubinho Rubinho Esse cara É um coração Fora de sério Rubinho Você é campeão Boa Rubinho Maurício Maurício Disso Também está conectado Com a gente Maurício Disso A vinheta para o Maurício Maurício Prazerzão ter você Aqui no Revival Convidado Convidado 316 316 Está paquerando a Val Fica enchendo o saco Da Val Deixa a Val quieta Deixa a Val quieta O convidado Depois que ela ouviu A voz aqui do Sérgio Torres Ela nunca mais será a mesma Já era 316 Carlinhos Carlinhos MK É o Carlinhos MK Um abraço Carlinhos Carlinhos MK Está aí Valdirene Conectada com a gente Aqui sempre conectada Com a gente Um abraço Valdirene obrigado Uma boa noite querida Beijo Valeu Quem mais Ricardo Hanickel Ricardo Hanickel Valeu Ricardo Obrigado pela audiência Marcelo Batista Marcelo Batista Tome Lucas Tome Lucas Tome Lucas O cara do Salgadinho Pô mas traz um Salgadinho Aí né Tome São um bom de Deus Estamos aqui só bebendo Volter Gonçalves Volter Gonçalves Vamos lá Ricardo Bispo Ricardo Bispo Ah Ricardo Bispo Já falamos Já falou O Fábio César Também está com a gente Já falamos também do Fábio Um abraço Fabião Alô Fabio O Cebola DJ Cebolinha É o Cebolitos não Cebola Cebolinha É primo do alho Primo do alho Legal Paulo Aguiar O Benhur Paulo Aguiar Paulo Aguiar Grande brother lá de Santos Paulinho Aí Paulinho É Grande Paulinho Um dos Disky Mans Esse é fera Grande garoto O Benhur Miranda Benhur Benhur O cara que é o seguinte Mandou pelo Coliseu Esse cara É Benhur Estreou o filme O Benhur Beijo Benhur Benhur que toca pra caramba Toca aqui no Cesta Fest Amanhã Benhur Cadê quem sumiu aqui Digão DJ Digão Rodrigão Sanches Digão Fábio Thundertracks Tandeteletanfa Vamos nessa Senão você vai perder a hora Vambora Vambora Galera Tem gente pra caramba aqui Rebeca Adriano Rapidinho Obrigado todo mundo Rebeca Valeu Obrigado pelo prestígio De ter aqui Feito uma noite com vocês Foi maravilhosa Cara Sem palavras Eu não tenho Como agradecer É indescritível O prazer que eu senti De estar aqui Tocando essas coisas Pra vocês aqui Foi fantástico Obrigado pelo carinho De todos aí O programa é Maravilhoso E Eu espero um dia Voltar aqui E tocar alguma coisa Pra vocês aí Vai voltar sim Mas é De coração Obrigado gente Obrigado uma boa noite Pra vocês Já estão Esquematizando No sexta flash Obrigadão Obrigadão Obrigado Obrigado vocês Mais uma vez Fazer a saideira E vai pegar o voo dele Pra Santos Vambora Baixada Obrigado pela presença Obrigado vocês Valeu Vamos nessa Vou fazer a saideira Aqui também Pra gente encerrar O programa daqui a pouquinho Vamos direto aqui Você vai direto Vamos direto O Léo Bailer Não trouxe disco hoje Quer usar os meus Léo Não trouxe não Eu não vou tocar hoje Eu toquei quase uma hora Semana passada Chega de tocar Vai você Vamos lá Tá bom Quer parar de gravar novamente Vai, vai, revival Vai Vai, 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 revival I over Vai, vai, Cody